O vento é amado, é bonito, ver o bonito não se o deixa Pela é a culpa do subinho, com o servidor deste becha Somos todos forasteiros, somos uma bela orquestra Vimos bater os restinhos que ficaram de festa Somos todos forasteiros, somos uma bela orquestra Vimos bater os restinhos que ficaram de festa Santo amado é bonito, é bonito, ver o bonito não se o deixa Para a culpa do subinho, com o servidor deste becha Vamos dar-lhes despedidas, vamos dar-lhes muito bem Adeus meus senhores todos, até para o ano que vem Vimos dar-lhes despedidas, vimos dar-lhes muito bem Adeus meus senhores todos, até para o ano que vem E Santo amado é bonito, é bonito, ver o bonito não se o deixa Para a culpa do subinho, com o servidor deste becha Santo amado é bonito, é bonito não se o deixa Para a culpa do subinho, com o servidor deste becha